Tá, tá bom, chega! Paz de gritar, chega! Que história é essa de fuçar na minha secretária eletrônica? A senhora pode me explicar? Que que foi? Não fui eu? Fussaram a minha secretária eletrônica? Fussaram? Apropriação de... de o que mesmo? Não vou deixar aquela coisa de privacidade! Ah, olha aqui! Eu posso processar! Vai, não, não, olha... Não, eu sou adorando essa coisa de processar! Tá cheio de advogado aqui, vamos... O que que é isso? Fala logo, o que que é? Vamos fazer o seguinte, a primeira mensagem na sua secretária eletrônica. Ah! Vamos lá! Oi, Neide, meu nome é Valéria, eu sou de Curicica, Rio de Janeiro. Neide, eu queria saber de você o que que eu devo fazer com o meu cunhado, que é uma mala. Ele passa o fim de semana inteiro em casa, almoça, janta... Não sai de lá. Me dá um conselho, amiga. Ué, filha, afoga! Cunhado não é parente! O que é isso? Não tem que dar satisfação pro cunhado! Cunhado é a pior raça que tem no mundo! Presta atenção! Cunhado se acha seu irmão e transa com a sua irmã. Já pra aí já é um capajeste! Afoga! Por melhor um cunhado afogado do que um cunhado folgado! A próxima, mais uma, Neide! Oi, eu queria fazer uma pergunta pra dona Neide Boaventura, que é a Eliente de São Paulo. Dona Neide, eu faço 21 anos de casado. O que que eu dou pro meu esposo? Ah, minha filha! Minha filha! Um óculos pra ele ver com quem que ele se casou! Uma débil mental, que me chama de Boaventura! Você tem que dar pra ele, eu sou atestado de óbito, sua anta! Ah, vai te casar! Ai, meu Deus do céu! Ela não assiste o programa, não? Boaventura, boa aventura! Tua mãe, eu, hein? Neide, boa sorte, a próxima! Neide, eu sou Ana Glaucia de Santa Maria e tô precisando muito da sua ajuda. Tô casada há 3 anos e meu marido já não me procura mais. Passo o tempo todo na garagem com os amigos dele. Será que ele é gay? Não! Me ajuda, por favor! Não, não, não é gay não, amor, viu? Continua casada com ele, sua trouxa! E deixa ele se divertir com os mecânicos, pegando na chave de rota, viu? Ai, minha nossa senhora, a mulher é uma anta mesmo! Vai à próxima, pelo amor de Deus! Vamos ver a próxima! Ele adora apertar um parafuso, sabe? Com a carrosca solta! Ai, meu pai do céu, pelo amor de Deus! Ô, Neide, quem fala é André, é de Sorocaba. A minha sogra, aquela múmia, ela tem uma praga que ela diz ser um cachorro, uma cadela de luxo, que se chama Xana. Essa cadela já me comeu dois sapatos e três bolsas. O que eu faço pra me livrar dessa infeliz, Neide? Minha filha, coloca ela no micro-ondas e aperta a exceção, pipoca, vai ser um estouro! Agora, pensa bem, como é que uma mulher tem uma cachorra chamada Xana? A Xana escapa, o vizinho comenta, peguei a Xana da vizinha na esquina. Tava nervosa, dei um beijinho nela e dei dela pra comer. Minha senhora, olha que ódio! Meu Deus, tem mais alguém aí querendo fazer pergunta? Pode mandar! Aqui é o Antônio Silvio de Assis. É, Neide, eu sou tão macho que eu tomo banho de luvas pra não colocar a mão na bunda de homem. Eu tô com um problema sério. Como é que eu faço? Eu tô apaixonado pela sua delicadeza e finura. Deixei de ser homem? Meu filho, com essa voz, deixou! Você parece uma florzinha! Viu? Você não deve botar a luva na sua mão pra passar no banho, na bunda, com medo de você se apaixonar por você mesmo. Seu homossexual tarado, tá louco? Ah, eu hein? É, apaixonado por mim. Vê lá se eu gosto de gay. Gó de ódio, minha filha. Tem mais? Mais? Neidoca, aqui é a Iris de Pilar do Sul. Neidoca. Eu gostaria de saber se você é casada, tem filhos, tem netos, ou tico-tico num fubá. Um beijo. Chamou você de Neidoca. Hã? Chamou você de Neidoca. Neidoca, minha filha. Neidoca, nem a Ed me chama. O que você vai me chamar? E eu não devo satisfação na minha vida, seu lixo sanitário. Vai te casar. Eu, hein? Mais uma, vai? Tem mais, tem mais, Neide. Oi, Neide, tudo bem? Aqui é o Paulo Vítor de São Caetano do Sul. Oi? Então, Neide, eu queria saber de você o que você acha de ser professora primária. Afinal, você é muito paciente e parece gostar muito de crianças, né? Você deve ser uma ótima professora primária. Ah, jura? Nossa senhora. Como você é bobo, não, garoto? Você acha que com o salário que eu ganho a professora primária, eu vou me aventurar a cuidar desses demônios? Não há menor possibilidade. E vou aproveitar que o programa hoje está animado. Ó, pessoal de Brasília, levanta a bunda da cadeira e vai trabalhar. Para de viajar para representar o Brasil, que o Brasil precisa ser representado. O Brasil precisa ser cuidado. Tá bom? Vamos casar. E não mexa na minha secretária, hein? Não mexa. Ai, Eduardo Martini, você é maravilhoso. Eu não abro mão de você no nosso programa. Palma para o Eduardo Martini.